Quer se chamar de pai, por conta do relacionamento com o pai dele, no sobrenome. Mas enfim, você que está ancorando o programa, Luan, você vai definindo aí que tipo de discussão você quer. Se for para falar de jogo, de futebol, dentro das quatro linhas, uma baita contratação. É sempre legal a gente comparar jogadores de nível europeu com atuações em Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid. Por mais que você questione, mas o Atlético de Madrid não renovou o contrato com ele. Não quis que ele permanecesse. Mais do que isso, neste momento, ou até agora, ele está desempregado. A menos que tenha assinado o contrato agora. A questão de horas. Mas ainda falta o anúncio oficial do Corinthians, ver exames médicos, que ele fez questão de fazer exames com os médicos europeus. Os médicos dele. Ok, tudo bem. Mas voltando para o jogo. Bom atacante, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. E para aquilo que o Corinthians tem hoje, eu acredito que ele pode ajudar muito o time do Corinthians. Seguindo falando em relação ao Memphis Depay, a qualidade dele em campo. Tem 555 jogos na carreira, 218 gols marcados, 129 assistências. Já passou além da Holanda, claro, sua seleção. Lyon, PSV, Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. Os principais clubes da carreira de Memphis Depay. Atacante que pode jogar mais pelo lado direito, talvez um centroavante, Janice. Então, e duas Copas do Mundo e duas Eurocopas no currículo. Tem que respeitar, né? Só não fez mais gols para o Van Persen na seleção da Holanda. É um nome que pode, um nome de marketing, claro, né? É uma contratação que eu acredito que tenha tido visibilidade em vários países do mundo. Isso é bom para o Corinthians, claro, internacionalmente. Mas ele não é centroavante, né? Ele não é aquele centroavantão, assim. Ele é um jogador, ele é um bom finalizador. Ele gosta de se movimentar bastante para poder buscar o jogo. É um jogador bastante inteligente. E agora a gente tem que ver como que o técnico do Corinthians vai, onde ele vai colocar. Eu estou bem curiosa para saber como é que ele vai escalar o Memphis ali, né? Será que vai jogar um pouquinho com o Pedro Raul do lado? Será que vai sacar o Pedro Raul? Será que... Eu estou bem curiosa, assim, para ver como que ele vai fazer. Se ele vai jogar mais na frente, mais um pouquinho... Eu estou curiosa, vamos ver. Esse problema é bom, né? O Corinthians que até pouco tempo era difícil escalar o Corinthians, agora já é um problema bom. É bom jogador, né, Evniz? Muito bom jogador. É um jogador que muda o patamar do time do Corinthians. Para mim vai ser o André Carilho, na direita. Thales Magno, que entrou bem na esquerda. E o Memphis Depay, mais centralizado. E voltando muito, como ele estava fazendo na Eurocopa. Como você mesmo disse, ele é um excelente finalizador. É só uma contratação que tem várias camadas. O Nivaldo disse muito bem. A gente pode falar da parte técnica. Para mim é indiscutível. Um jogador de nível europeu que está em alto nível e teve uma grande fase na Eurocopa. E para a torcida, o ânimo da torcida corintiana mudou. Até duas semanas atrás era, já caiu, esse ano não vai dar, com o Pedro Raul não dá, o Yuri Alberto não dá. E agora é, vamos ser campeão sul-americana, Copa do Brasil, vamos chegar lá. E aí eu falo com meus colegas que são corintianos, e como vai pagar? Isso não é um problema meu. Como vai pagar não é um problema meu. Estamos muito felizes com a contratação. Então, a torcida sonha e o clube tem que pagar as contas. Desses 3 milhões de salário para o Memphis Depay, que chega com o maior salário do futebol brasileiro, metade vai ser pago pelo Corinthians, não se sabe como, e metade pago pelo patrocinador, que também está em uma situação um pouco complicada. A gente tem alguns números para trazer em relação a essa parte financeira, que muito se fala. Vai ser uma transação aí que vai dar em torno de 60 milhões de reais, 80 milhões de reais, sendo 60 pagos pela Esportes da Sorte, a patrocinadora Master do Corinthians, e 20 milhões de reais do Corinthians. Então, 60% aí da patrocinadora Master da equipe corintiana. O salário em torno de 2,5 milhões por mês, Nevaldo Prieto, preocupa a questão financeira? A mim preocupa bastante. Agora é claro que o torcedor já começa a pedrejar, né? Fala, quando é o Flamengo que contrata, aí vocês comemoram. O Palmeiras contrata, vocês comemoram. Aí o Corinthians é crítica, é crítica, é crítica. Por conta da situação que enfiaram o time do Corinthians. Você falou Esportes da Sorte, que vai pagar quantos por cento do salário dele? Será que é de 60%? 60%. Ok, só que o contrato é com quem? Com a Esportes da Sorte ou com o Corinthians? É com o Corinthians. Aconteceu isso com... Se a companhia não pagar, fica para o Corinthians. É bom lembrar que a Esportes da Sorte está sendo investigada por uma suposta lavagem de dinheiro. E se der algum problema com essa empresa? Se a empresa for obrigada a fechar as portas, abandonar o barco, e aí? Quem vai pagar a conta? Não tem nada a ver com isso. Ele vai assinar o contrato com o Corinthians e no... É dia 10, né? O contra-cheque? Dia 10. Eu quero o meu. Tem que pingar. E aconteceu isso com o Paulinho agora. O Paulinho veio com a Tausa, que era a patrocinadora da oportunidade. Pois é. Deu ruim, a Tausa faliu, não era aquilo que se esperava. O contrato dele era com o Corinthians. Por que o contrato com o clube? Por conta do BID, né? É o clube com a CBF e o jogador registrado e vinculado à confederação e ao clube. Isso não vira uma bagunça, né? Não vira uma bagunça absoluta. E o fair play financeiro é um bom debate aqui para a gente, né? A Leila Pereira deu uma entrevista. É como vocês falaram, assim, o torcedor do Corinthians não quer saber como que vai pagar, mas os adversários estão preocupados como que vai pagar. Então, assim, a partir do momento que a Leila Pereira fala, né? Olha, eu prefiro deixar os salários em dia dos meus jogadores do que fazer loucuras para fazer uma contratação louca. Então, ela foi super criticada, porque falam que é inveja, né? Falam exatamente isso. Mas eu acho que o fair play financeiro é um tema que tem que ser debatido, porque fica a pergunta, né? Como que um clube que hoje deve 2 bilhões e 100 milhões de reais contrata um jogador para pagar quase 2 milhões e meio de salário? É muito estranho isso, né? Então, fica atrasando o salário de 1. Como é que o jogador recebe isso? Você não está recebendo em dia e, de repente, faz uma contratação dessa? Como é que fica também a questão de vestiário? Como é que fica... É muito complicado, né, Vinícius? Se o futebol brasileiro tivesse fair play financeiro, o Corinthians não só estaria vetado de fazer essa contratação, como estaria numa situação pior de divisão. Poderia estar rebaixado para uma série B, para uma série C, porque no exterior isso é muito sério. Os clubes perdem pontos e eles são rebaixados. E tem muitas camadas nessa contratação. A gente pode falar também do calendário. A janela do Brasil fechou, mas a Copa do Brasil ainda tem inscrição, a Sul-Americana tem inscrição, a Libertadores tem inscrição. É um calendário não unificado que faz clubes que estão na Berlinda tomarem as tuas desesperadas. Hoje teve a informação de que o Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians. É nessas horas que os empresários começam a querer colocar os seus medalhões. E é uma situação muito complicada. E, por fim, o Depay certamente, Mampis, sabe a situação que o Corinthians está. É muito fácil. É só ir na internet e jogar lá e ele vai saber. Não é bobo, é um jogador muito bem gerenciado. Mas ele sabe que está vindo para o Brasil para ser idolatrado, para ser amado, vai jogar num clube de massa. Ele tem uma questão com trap, que ele gosta da música, sabe que vai viver um lifestyle legal aqui em São Paulo, no Brasil. Então, ele sabe onde está pisando. No Botafogo, cobri o Botafogo durante muitos anos. Tive a oportunidade de conviver com o Seedorf dia a dia. E ele levou uma cultura de muita seriedade para o clube. O Botafogo estava no meio de tabela para baixo e chegou a brigar pelo brasileiro de 2013. Agora, saiu do clube e o Botafogo não pagou 4 bilhões de reais para ele. Mas o Seedorf sabia onde estava se metendo. E até hoje não recebeu essa grã. O Memphis, para assinar o contrato, é muito simples, né? Ele não precisa ir em lugar nenhum. Ele pega o... Dá licença, posso pegar o seu telefone? Ele pega o celular dele e fala... Classificação do... Olha que bonita a sua filha. Minha filha. Minha filha linda. Pega assim a classificação e fala... Eu estou sendo contratado por um time que está na zona do rebaixamento. Que beleza. Quanto que eu vou ganhar? Ah, está tudo certo. Música. Tem música em São Paulo ou não? Tem noite em São Paulo? Bacana. É gostoso, não é? Ele fez algumas exigências. Ele pediu um mestre de cozinha, um chefe de cozinha exclusivo para ele e uma casa num condomínio fechado com segurança máxima. Luan, o mercado europeu não fez proposta para ele. Vocês falaram de prateleira, a primeira prateleira, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique, PSG, PSG. Ninguém fez proposta para ele. Ninguém fez. Trinta anos, está longe de ser um veterano. Trinta anos o cara tem lenha para queimar. Tem lenha para queimar. Isso, o Vinícius falou do Seedorf. Deve ter tido uma conversa com o Seedorf, né? Ou com pessoas influentes ao Seedorf, que é holandês também. E aí, que tal? O que você acha lá bacana? Ah, vou me divertir. E, assim, eu não estou zizicando, gente, por favor, mas caso o Corinthians caia para a Série B, você consegue imaginar o Depay no jogar no... Jogando em Manaus contra o Amazonas, sexta-feira, oito da noite. E no passão da Catarina, em Karal Brusque. Para mim, não, porque o Seedorf tinha contrato com o Botafogo até 2014. O Botafogo se classificou para a Libertadores, com ele jogando o Brasileirão de 2013. E ele recebeu uma proposta para ser técnico do Milan. E ele deixou o Botafogo mesmo com o contrato. Então, esses contratos com medalhões também não valem muito. Mas ele deve ter uma confiança também, Janice, que ele muda o patamar do Corinthians. Por exemplo, se a gente falar de próximos jogos do Corinthians, contra o Fortaleza. Até a semana passada, eu apostaria minhas fichas que o favorito é o Fortaleza na Sul-Americana. Com o Memphis Depay, eu acho que a coisa já fica mais equilibrada. A zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com o Memphis Depay, já é tchauzinho, hein? Eu acho que já começa a se despedir dessa zona, já começa a arrancar um pouco melhor. Então, essa confiança ele também tem, né? De que ele vai fazer a diferença. Ele chega para ser o cara, sem dúvida nenhuma. Tem até essa dúvida em relação à camisa dele, né? Primeiro, a gente falou aqui de referências. Ele deu uma declaração que a primeira coisa que ele viu é que o Ronaldo, que é o ídolo dele, jogou no Corinthians. Aí ele foi buscar essa referência e já se animou, porque ele tem o Ronaldo como a sua referência dentro do futebol. Mas o que me preocupa, a gente falou em relação aos médicos, né? O Memphis Depay, ou só Memphis, pediu para fazer os exames lá na Holanda com os seus médicos. Ele tem um histórico recente de lesão. E assim, você não muda só de país, né? Você muda de uma cultura, você muda completamente a sua vida. Ele sai da Holanda ou da Espanha, onde ele estava jogando no Atlético de Madrid, para pegar um trânsito na Rádio Auleste tremendo para chegar na Neuquimic Arena e Itaquera. Então, você muda muita coisa. Então, não adianta achar que o Memphis vai ser a salvação, colocá-lo para jogar quarta-domingo, quarta-domingo, 90 minutos, que vai estourar.